Diga, fala galera aqui Estamos com mais 5 minutinhos de guerra No canal 3 dos Hoje vou falar sobre esse aqui Escape the Room É um jogo de Escape Room Como o próprio nome disse Tem outros Outras caixas Com casos diferentes além desse daqui E hoje vou falar um pouquinho Sobre a minha experiência jogando Esse daqui, certo galera? Então se você ficou curioso, quer saber um pouquinho mais Quer até aprender um pouquinho mais como funcionam Esses jogos de Escape the Room Continua assistindo aí Depois da vinheta Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd A loja de Bagé que entrega seu presente Em qualquer lugar Bom galera, então Vamos falar aqui do Escape the Room Fica tranquilo que não vai ter spoilers Tudo que eu vou falar Vai ser aquilo que você tem na mão No começo da partida Bom, então para começar Na caixa ele diz aqui Que é um jogo de 3 a 8 pessoas Mas na verdade é um jogo Se você quiser, você pode jogar solo Não tem nada que te impede Qual que é a ideia do Assim, como que o jogo se vende Ele se vende exatamente como uma simulação de um Escape Room Então por exemplo Tipo, ah, ao invés de você chamar os seus amigos Para ir em um Escape Room na cidade Que tem coisas físicas e tudo mais Você pode chamar os seus amigos Para jogar um Escape Room com você na sua casa Então ele tem as instruções Digamos assim Até para o Como se fosse o host Quem for receber ali os amigos Inclusive uma coisa interessante É que no site Se você entrar lá Ele tem como se fosse um convite Que você manda para os seus amigos Que é relacionado ao caso Como se fosse Digamos assim O host Se ele fosse uma pessoa Que está envolvida aqui com o caso E está convidando um amigo Para ajudar ele a tentar solucionar Então achei bem interessante Bem lúdico Uma forma de você ir Convidar os amigos Eu acabei jogando sozinho mesmo Realmente nada prejudica A experiência não ter outras pessoas Mas me parece ser Um joguinho bem legal Para você chamar a galera Principalmente porque ele é focado Muito em puzzle Então não tem uma quantidade De regras muito grande É aquele jogo Que você senta Faz uma introdução E todo mundo começa a jogar junto Ali Então Só para você ter uma ideia O jogo ele vem com Como se fosse a introdução do caso Tem um manualzinho Bem fininho aqui Para quem for ser o host E ele vem com alguns Digamos assim Envelopes Cada envelope Ele tem aqui Uma espécie de puzzle Que você precisa Solucionar Está vendo? Antes de você conseguir Abrir ele Então ele vem com cinco envelopes E aí como que você Soluciona os puzzles Usando essa rodinha aqui Então Todo puzzle Vamos mostrar um Como exemplo aqui Ele tem um símbolo Aqui em cima E aí os elementos Do jogo aqui Eles vão fazer Com que você Tenha um símbolo Para cada uma das cores Aqui Vermelho, amarelo Verde e azul E aí você Girando isso daqui Se você conseguir Se você escolheu o símbolo De forma A você conseguir Onde tiver o símbolo Ali do puzzle Aparecer esse mesmo símbolo Em dois pontos Diferentes Desses Desses buraquinhos Aqui você conseguiu Solucionar O puzzle Eu achei bem legal Foi uma experiência Bem interessante Vai demorar Entre Segundo aqui O tempo que você tem Para resolver Para você conseguir vencer Dependendo da quantidade De pessoas Entre uma hora e meia Duas horas Eu acho que demorei Uma hora e pouquinho Em relação aos puzzles Eu não vou falar Nenhum detalhe Sobre eles Mas Alguns assim Para mim Foram bem diretos Eu logo saquei Qual era E consegui resolver Mas outros Eu dei uma penada Fiquei ali E agora O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer Fiz uma tentativa errada E falei Opa Acho que esse caminho Que eu imaginei Não era bem esse E aí fui E ali Fiquei trabalhando Teve um ali Que eu até sabia Assim Tipo assim Tava no caminho certo Na ideia De resolver Mas que demorou Bastante Que o Gusteba Conseguir Ali Resolver O problema Ali Que ele se propõe E uma coisa interessante Tem alguns tipos De jogos Nesse estilo Aqui Que assim Os tipos de puzzle Acabam sendo Mais ou menos Do mesmo Por exemplo O jogo Ali da série Unlock Você tem que Tentar casar Ali As cartas As cartas Certas E tal Esse daqui Os puzzles Varia bastante Então Basicamente Assim O resultado Do puzzle Vai ser Os quatro Símbolos Aqui Associados As cores Mas Você vai ter Uma variedade De elementos Que vão estar Dentro Desses envelopes Aqui Para que você Consiga Estar Resolvendo Ali O puzzle As vezes Tem alguma Dica As vezes Não tem Você só tem Um dos elementos Ali Você tem que Entender Como eles Se relacionam Outra coisa Interessante Que as vezes Não é Aquela coisa Assim Abre Um envelope Tem Um Tudo Tem ali dentro Para um puzzle Não As vezes Tem puzzle Que as coisas Vão vindo Aos poucos Você tem que Entender O que é Parte Daquele puzzle E tal Pelo contexto Tem a historinha Então Cada Coisinha Que você Abre Aqui Você Lê Um pedacinho Da história O que vai Acontecendo Então Essa parte Narrativa Também Achei Bem interessante Agora A principal Desvantagem De um jogo Deste tipo É aquela Que você Depois Que jogar Não tem Mais Tanta Graça De você Jogar Novamente Né Apesar Que Esse jogo Aqui Ele não Destrói Nada Tem a Série Exit Que você Destrói Componentes E você Nem consegue Jogar De novo Nesse Caso Aqui Você Sim Consegue Jogar De novo Né Os envelopes Assim Eles Vêm Lacrados Então Você Tem que Fechar Ele De novo Inclusive Se você Entrar No Site Você Tem Colocar As coisas De volta Né O que Você Colocar Em casa Para que Você Possa Preparar O jogo Para uma Outra Pessoa Jogar Né E aí Acho Que Não Teria Nada Que Impedir De você Vender O jogo Ou Emprestar Para um Amigo Para que Ele Jogue Eu No Caso Acabei Nem comprando O jogo Né E Peguei Emprestado Com Aludibus Né Que É A Associação De Jogos Aqui Da Minha Cidade Né Então Se Você Quiser Entender Um Pouco Mais Como Aqui Na Itália Funcionam Essas Associações Tem O Meu O Vídeo Que Eu Falei Isso Aí Vou Deixar Ele Na Descrição Para Vocês Certo Então Espero Que Tenha Ajudado Né Se Você Não Tinha Ideia Como Como É Um Jogo De Escape Room Né Agora Apesar De não Ter Dado Muito Spoiler Não Poder Explicar Muito Né Para Não Perder A Graça Espero Ter Dado Uma Ideia De Como Esse Tipo De Jogo Funciona Certo Pessoal Então Um Abração A Todos Até O Próximo Vídeo Í T Zack T devil T T T T T Tod T T T T Tchau, tchau.